A Bíblia Portanto, quem nele crê, não será julgado, mas quem não crê, já está condenado, o castigo será, o sol e a lua se escurecerão, mas por ele, o seu firmamento cairão, os poderes dos céus serão apabalados, o Senhor dos Exércitos cheirá, poder e grande glória, Portanto, este é o final, este é o anjo, tocarão, com petas do juízo final, então, será o fim, será o princípio, indicadores, formadores, vencedores e impostores, as maiores, assim está escrito, assim está escrito, assim que eu acredito, mas vai estar separado e reservado, Paraíso, para que? Os escolhidos estes salvos e elevados, haverá punição, para os que mataram, haverá tortura, para os que maltrataram, mas quem não se arrepender, não se retirará, sobre este, a ira do Senhor, cairá e o consumirá, Sendo assim, será o fim, será o fim, para os ímpios, incrédulos, zombadores, pecadores, escanecedores, vencedores, vencedores, adultos, homicidas, idólatos, será o fim, para os que praticam a arte da substituição, Obreza, pastilha, animidade, atenta, inveja, repetição, roubo, concrínio, confissão, para este ser, o destino será, o povo eterno, aleluia, mas, por outro lado, podemos ser, glória a Deus, aleluia, Todo poderoso, capacitou, os seus escolhidos, e foi derramado, os seus escolhidos, de humildade, Ora bem, Senhor, ora bem, Senhor, Se eu cumprido, sobre estes escolhidos, confesia, em Isaías 71, O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, para que eu possa, levar voas novas, os quebrançados de coração, Ele me escolheu, para que eu possa levar, a liberdade, para aqueles que estão presos, ativos e ao demado, necessitados, necessitados de paz, de amor, de direitos iguais, necessitados de justiça, por isso, Os escolhidos, hoje tem, poder e autoridade, sendo assim, com este, investimento, podemos dizer, juntos, que em nome do Senhor, vamos, saquear o inferno, saquear o inferno, saquear o inferno, saquear o inferno, podemos dizer, Os escolhidos, surgem as novas, الجадparable, saquear o inferno, saquear o inferno, saquear o inferno, saquear o inferno, se colourou, ou todaária, ou todavised 질문ada, Eu digo, eu digo, eu digo e repetido Que eu posso com certeza me fazer um inimigo Aquele que quer trazer a discussão pra periferia Tragédia, desespero, agonia São Paulo, Brasil, enfim qualquer cidade Criança, jovem, velho, pra ele não há limite de idade O seu principal objetivo é Que você perca tua esperança, teu amor, a tua fé Aquele que tem o prazer em te ver Não vem com ciência ainda, sem alternativa E que você não conheça o caminho, a verdade e a vida Aquele que quer te ver no meio da escuridão Sem paz, sem luz, sem conhecer Jesus Aquele que dá bom pra você Mas pro outro lado, meu irmão, você pode acreditar Que eu posso com certeza entrar e sair de qualquer lugar Seja da maneira que for, conforme for Eu vou que vou Pensar na cabeça do encostou Tudo isso em nome do meu Senhor Aquele que vive com beleza E aí em nome dele eu posso ser inimigo Caia por terra, queima Caia por terra, queima É coisa do inimigo A raiva, os ciúmes, a inveja, a desobediência Esse papo de nova era também É coisa do inimigo A raiva, a droga, o alcoolismo O adultério, o homossexualismo É coisa do inimigo Se caso você duvida Luquilo e Diego Leia, o livro de Galatas, capítulo 5 Número 19 Este é o versículo Enfim, todo aquele que pratica a iniquidade Todo aquele que vem da iniquidade Pode acreditar que é Oh Deus Pai, todo poderoso Criador de todos nós E desse mundo fabuloso O próprio homem destrói Oh meu Deus Mas como isso dói? Abre com bombas Para tudo derrubar Só Jesus é que pode nos salvar Demônios da noite Em plena luz do dia Sujando as ruas Com a imensa tirania Guerra, guerra pelo mundo Se espalha Morte, morte O inimigo nunca para Bomba, canhão, fogo, fumaça Eu vejo o homem Brilhando no caminho da desgraça Eu vejo a terra molhada De sangue e terror É um verdadeiro espetáculo De horror De horror De horror Sabe por quê? Porque tudo isso é por causa de um inimigo chamado Satanás Mas por outro lado, graças a Deus Aleluia Nós temos Jesus Cristo quem? O príncipe da paz Aquele que derrama sobre os seus escolhidos Poder e muita autoridade Para que possamos destruir Principados e potestades Destruir todo aquele que quer ver o fim Da tua família Não Teus parentes Da tua mina Pode crer meu marido Da tua esposa Enfim Dos nossos amigos Somente assim Em você Irmão Minha irmã Juntos Em você Você e eu Vamos juntos Com certeza Sai não Sai inimigo Sai 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 inimigo Pode crer Sai inimigo 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 Chegou fim de semana Chegou fim de semana Chegou fim de semana Todos querem te ver Sexta, sábado, fim de semana Muita gente curtida e muita gente na manha São Paulo capital Terra famosa e bonita Não sei terias Gente de grafina Augusto da Pabana Avenida Paulista BMW Mercedes Gente da Pabana Shopping Shopping Me diz quem é que paga Me diz que quem é que paga Pra gente fica assim Brasil BRASIL Mostra a tua cara Me diz quem é que paga pra gente ficar assim Sexta, sábado, fim de semana Muita gente portida e muita gente na lama Pessoas na miséria, passando um sufoco Oh Deus, meu pai, isso me deixa louco Molecada na rua, cheira cola já é difícil E o Brasil continua nisso Ei moço, me arruma um trocado pra comer Por favor, eu vejo isso muitas vezes no metrô Pessoas bem arrumadas, engravadadas Com dinheiro no rosto, viraram a cara Um simples e ouvir de mensageiro cansado Dá pra investigar outro, alguns trocaram Ao sair do metrô, uma voz Pare, ele ouviu, Deus lhe pague O mensageiro gostou, o mensageiro sorriu Meus irmãos, este é nosso Brasil Brasil, Brasil, mostra a tua cara Me diz quem é que paga pra gente ficar assim Brasil, Brasil, mostra a tua cara Me diz quem é que paga pra gente ficar assim Brasil, Brasil, mostra a tua cara Me diz quem é que paga pra gente ficar assim Brasil, Brasil, mostra a tua cara Me diz quem é que paga pra gente ficar assim De vez em quando eu vou pra feira de domingo Vejo retos e vagados, eu não pego pro menino Quer judiação, isso me dói o coração Ver um pequeno irmão, caçando a refeição Oh Deus, meu pai, proteger esta criança Que não tem rápido, com curto e esperança Dia e noite, eu não paro de orar Eu sei que um dia o Brasil vai melhorar O jovem campeão brasileiro quando morreu O governo realmente se preou um cupom E o menor abandonado morre todo dia Oh meu Deus, por um acaso ele se tocou Você lembra, meu irmão, tudo o que acontece lá no Nordeste O brasileiro sofrendo e a miséria tendo sempre prevalece Mas se liga, meu irmão, não desanimei não Pois na Bíblia dá uma passagem que diz assim Se o meu povo que se humilha, que se chama pelo menor nome Se humilhar, orar e buscar a minha face E se afastar dos seus moscadinhos Somente assim, o céu só eu verei Somente assim, teus pecados, eu perdoarei Somente assim, a tua terra, eu sairei Segundo a crônicas, 7 é o capítulo Número 14, esse é o versículo Assim é que diz meu irmão, meu irmão O Senhor nos exerce, Jesus Cristo Pois em crê, eles falem certo A verdade e a vida Por outro, meu irmão Depois da palavra de vitória Como essa, venha comigo cantar Este novo refrão Este novo refrão Brasil, Brasil Não desanime não Por que? Nós temos Jesus Cristo A nossa solução Brasil, Brasil Não desanime não Levanta-te Brasil Nós temos Jesus Cristo A nossa solução Brasil, Brasil Não desanime não Nós temos Jesus Cristo A nossa solução Ai, ai, ai Colando comigo nesse momento Meus chegados Meus aleados De hipocrisia Tem falsidade Lado leste Leste e sul Meus irmãos Faça da verdade Faça da verdade Se liga, se liga Faça da verdade Dr. Healy MN na humilde Antenado ligado Pique Direto da cove city Quero a base abaixo Riffre Rá, segura a rajada Mas ela não para Mente não para De palha Pare Não se mate Álcool pó Pé da bomba Só te lemos A nocaute Me maconcentizar Faça minha parte Tente me parar É impossível Não dá Sistema falido Homem-bomba está a caminho Em nome de Jesus Nada pode me parar A morte não me para Com a força Faça barba Dentro de mim Existe algo Mais lógico É uma conexão Tipo um código Que me livra Do transe hipnótico Narcótico Tudo que for O tópico Saio de cena E você se arrepia Sem demagogia Eu encerro a terapia Nada pode Nada pode me parar Nada pode Nada pode me parar Nada pode Nada pode me parar Em nome do meu Senhor Nada pode me parar Ei, 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 Dr. L chegando, mostrando o meu propósito FDB, a sigla, Jesus, meu código Não se entregue as drogas, não se entregue ao copo Não quero abrir o jornal e ver a sua foto A paz morreu por não usar esse código Tem moço morreu novo com uma corda no pescoço No fundo do poço, isso me deixa louco Mas derrubo o capeta como espada Assim faço comer capim, piso na sua cabeça Não adianta se benzer, usar a ruda ou a lecrim Porque será seu fim, chin, 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 chin Um brinde no inferno Mais uma vitória do rei eterno Da tropa não me disperso, a Jesus não, não lego Na banca é vida, é DJ Trunk, Hollywood Se esquive, se esquive, terrorista do seu antipatífice Eu sei quem tem o crido, por isso posso falar Em nome de Jesus, nada pode me parar Combinação perfeita, até eternidade Toque, dor, vire, ei, faça a verdade Nada pode, nada pode me parar Nada pode, nada pode me parar Em nome do meu senhor Nada pode me parar É meu irmão, é meu irmão Como diz o próprio refrão Pode acreditar que em nome do meu senhor Com certeza, nada pode me parar Quem fala com você nesse momento Não interessa Mas o que interessa é que você Ouça a mensagem e não caia na brecha Para não ficar em cima de um muro Perdido nesse mundo, mundo obscuro Mundo que infelizmente só lhe oferece o que não presta Roubo, crime, miséria, justificação E morrer sem salvação É o que lhe resta Mas tudo isso acontecer com você Com certeza quem vai gostar É aquele que veio para destruir, roubar ou matar Onde é burro, o diabo ou o satanás Como você preferir Pois para ele, é seu tanto faz Ele vai comemorar Se sua vida não for salva Vai se deliciar com a tua própria alma Choro, a gente pede Chama de fogo ardente É o que te espera no inferno eternamente Mas pelo outro lado você pode se salvar Basta com a decisão, você venha tomar O que? Se humilhar e reconhecer que Jesus Cristo é o teu senhor Que somente ele que te livrou das carras do impostor Sendo assim você vai de lugar em lugar Com certeza lutar O evangelho levar E vai declarar que em nome do senhor nada pode te parar Só porque eu venho sangue bom Faça e da verdade Vamos declarar que nada, 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 nada Nada pode, nada pode me parar Nada pode, nada pode me parar Nada pode, nada pode me parar Em nome do meu senhor Nada pode, nada pode me parar Nada pode, nada pode me parar Em nome do meu senhor Nada pode, nada pode me parar Nada pode, nada pode me parar Nada pode, nada pode me parar Em nome do meu senhor Nada pode me parar O que? Nada pode, nada, 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 nada Nada pode me parar Nada pode, nada Nada pode, nada, nada Música Nada pode me parar Nada pode me parar Música Oh yeah, ha 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 Dr. Willi, meu mano J Da banca sexto selo Do lado leste de São Paulo Agora segura, segura Mil, dez mil cairão ao teu lado Mas Cristo Senhor, ele tem te guardado Mil, dez mil cairão ao teu lado Mas Cristo Senhor, ele tem te guardado Mil, dez mil cairão ao teu lado Mas Cristo Senhor, ele tem te guardado Mil, dez mil cairão ao teu lado Mas Cristo Senhor, ele tem te guardado Aí, para todo aquele que se julga, mensageiro do inferno Agora segura, Dr. Billy, sexto selo, pode crer Manda rima, manda rima, Dr. Billy, sexto selo, pode crer Manda rima, manda rima, Dr. Billy, sexto selo com vocês, meus irmãos Manda rima, é pra tudo O senhor sempre sempre comigo, sou protegido Guardado no abrigo, de esconderijo, estou nos referidos Sem aflitos, livramentos poderosos recebidos Eu te digo, derrotei o peloção dos inimigos Não corrompe isso, atravessei o arraial dos filhos teus Não te vi medo, o senhor sempre comigo, que este é o segredo Uma fase de maluco, até deve ser de me sentar no dedo Mas eu não fui pego, o laço foi quebrado O mar de luna fui tirado, percebi que havia algo diferente Mas não era força ou poder da minha mente O senhor sempre presente, pois ele é Omiciente, homem presente, homem potente A ele é força, o poder, a sabedoria Presente em todo lugar, dia após dia Salvação, libertação, livramento, só alegria Deus é fiel, não me desampara, cem por cento Aí sangue bom, do lado de cá, mais um dos quatro loucos Preto J, da banca, sexto selo Os guerreiros, do lado leste de São Paulo Dando recado, que mil cairão a tua esquerda E dez mil cairão a tua direita Mas tu, sangue bom, não serás atingido Porque o senhor sempre estará contigo Sempre estará contigo Sempre estará contigo Mil dez mil cairão a teu lado Mas o senhor, ele tem te guardado Aquele que apita no esconderijo do altíssimo Na sombra do impotente ele descansará Pois aonde você passar, eu lhe digo e repito Com certeza o inimigo nunca passará Porque medo não terá desse mundão Muito menos da peste que a da escuridão A mortandade que assaula meio dia Não te deixarás mais com agonia Nenhum mal te sucederá Nem pragar algum em tua tenda Porque o senhor está aqui para prover Para agora é só chegar ao altar E a ele adorar Eu digo tudo isso sem problema nenhum Se duvida, comprove Só nos homens nenhum Dr. Billy sangue bom Colando neste som Chega aí, meu irmão Cola aí, tem o dom Dr. Billy com vocês Em homenagem ao rei Vem vocês Banca, sexto selo Aqui com vocês Eu vou declará-lo Eu vou declará-lo Pode acreditar Que eu vou declará-lo Mil, dez mil Cairão ao teu lado Mas Cristo Senhor Ele tem te guardado Mil, dez mil Cairão ao teu lado Mas Cristo Senhor Ele tem te guardado Mil, dez mil Cairão ao teu lado Mas Cristo Senhor Ele tem te guardado Mil, dez mil Cairão ao teu lado Mil, dez mil Cairão ao teu lado Banca, sexto selo Ele é bravo É de silencio, é de silencio, não pode acreditar irmão É nóis, preto de erroar, banca sem sossego A parada é de silencio irmão É isso, preto de erros E aí, foca, firmeza? E aí, nego, firmeza? Cadê o maluco, mano? Acertou aquela parada aonde? Isso, acertou nada, tá devendo, mano. Pegou mais uma hoje, mano. Ih, o maluco tá pensando que nós é loco, Truda? Ixi, tá tirando, mano. Vamos chegar chegando aí, nós temos que encontrar o maluco, certo? Pegar pegando esse sapado aí, mano. Ver qual que é dele. Então vamos chegar, vamos ver se esse maluco tá por aí. Ixi, olha lá, ali, ó. Olha lá a sorte, olha quem tá ali, sapado. Ixi, então, vamos chegar chegando agora. Podem bater com esse maluco aí. Vamos ver qual que é a ideia. E aí, aí, Truda? Chega aí, chega aí. É você mesmo, Truda? Cadê? Chega aí. Chega aí. E aí? Cadê a fita de ontem, meu irmão? Ô, mano, eu peguei, mas eu vou pagar, velho. Pegou, vai pagar? Já passou um dia, você não vai pagar merda nenhuma, Truda? Você tá tirando nós? Não tem trouxa, não tem lock, não, maluco. Tirando, não, você vai ver qualquer fita. Vai pagar o bagulho, você que bom. Você tá vendo as armamentas aqui, Truda? Você não tem medo de virar afinado, não, maluco? Tá tirando, hein? Não faz isso não, cara. Não, eu vou acertar, mano. Você vai falar que dia, então, seu safado? Não, maluco aí, já passou. Hoje é hoje, vai bem agora, mano. Parar até o seguinte agora, que se não vai pegar, maluco aí. Não tem medo de virar afinado, não, maluco aí? Agora eu não tenho, não, irmão. Não, que medo não, irmão. Então agora você vai dever pro capeta, vai, maluco aí. Vai, vai, segura, vai, 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 vai. Ah, não me deixe morrer, não. Não. Ah, não me deixe morrer. Quantos camaradas, perdi desse jeito, com várias pecadas. No rosto e no peito, porque ficou endividado com algum traficante. Por causa de descontos, morre num instante. No piscar de olhos, em questão de segundos. Morre como vagabundo, indelinquente, indigente. Mas não passa, deu inocente, que se deixou levar. Por um caminho errado, manipulado, pelo diabo. Aquele que fala no teu ouvido, assim. Vai, vai, pode usar, não me abusar. Não se preocupe, você nunca vai de voltar. Acabou o seu dinheiro? Vai, pode comprar. Comprar afinado, depois eu te ajudo a pagar. Não se preocupe, depois tu saberás. Pode acreditar, meu irmão, quantas e quantas vezes. Os caras chegavam e te davam conselhos errados. Convites errados, pra te levar para o outro lado. E você nunca percebeu que estava sendo enganado. Quando percebeu, estava na loucura. Andando tipo noia, na noite fria. Sinistra obscura, no meio da madruga. Atrás de uma pedra pra ficar na fissura. Tudo bem, vai nessa, fica pampa, moro? Pode viajar. Mas a vontade daquele que é o impostor. Enquanto isso eu vou para minha casa orar. Para que eu possa também viajar. Mas não como aqueles que viajaram para o inferno com o impostor. Mas viajar sim, para o paraíso com o Cristo Senhor. Vou viajar, vou viajar, vou viajar com o Cristo Senhor. Vou viajar, vou viajar, vou viajar com o Cristo Senhor. Por muitas vezes eu estava na minha casa. Lendo a bíblia, orando na boa na manha. E meu filho, cheguei aqui no portão da escola. Ele viu um moleque da idade dele simplesmente fumando maconha. Você pensa que é fácil, pra molecada vem tudo isso. O menor entre eles, já no meio do vício. Um moleque que já pensa em ser o mais perigoso. O periculoso, o maior criminoso. Já sonha em ser o bambambam da favela. Que vai derrubar na viela, todo aquele que for simplesmente mau agüera. Eu fico triste ao ver um pivete de apenas 12 anos. Feliz da vida porque consegui um cano. Eu pergunto para você pai, quem se preocupado com seu filho dia após dia? Tenho aconselhado a ele para não andar com mau companhia? Já falou alguma vez que ele pode ser um grande campeão? Que ele é simplesmente nada mais, nada menos que o futuro da nação. Desde que ele possa se dedicar, estudar, se formar. E no futuro, o bom salário, ele venha ganhar. E que ele tenha certeza que todo aquele que morrer nos caminhos errados. Vai com certeza viajar para o inferno com o impostor. Mas todo aquele que seguir os caminhos de Jesus Cristo salvador. Vai viajar para o paraíso. Sempre esse crente aí, já vem criticar meu bagulho. Ai mano, esse papo de crente, esses negócios de céu, inferno, Deus, diabo, vixe. Tô correndo desse bagulho aí, ó. Minha segurança é meu canhão, viu. Dos outros esquemas aí, ó. Tô fora, viu. Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora. Tudo bem, tudo bem, não tá mais aqui quem falou. Mas eu tô ligado que todo tipo de droga você experimentou. E não venha me dizer que você não gostou. Mesmo assim, eu não me arrependo de ter pregado para você o verdadeiro evangelho. Ainda que você não o escutou, desprezou ou rejeitou. Tem uma par de maluco como você que quando ouve falar de Deus, o assunto é. Tô fora, deixa quieto, deixa quieto, tô sossegado. Mas tem uma par de maluco como você que quando percebe que tá indo pro saco. Leva pelo nome de Jesus porque já percebe que está caindo a armadilha do diabo. Mas tudo bem, deixa pra lá. Você que anda no caminho errado, pode andar. Mas será que a tua família vai te aceitar? Você quer cheirar, fumar, pipar? Manda ver, vamos lá. Será que a tua saúde vai continuar? Você quer roubar? Rouba, quer traficar, trafica, quer matar? Mata, mas será que a tua vida vai continuar? De uma coisa eu estou certo, no reino de Deus você não vai entrar. De uma coisa eu também estou certo, será nas chamas do inferno que a tua alma irá queimar. Enquanto você vai pro inferno com Satanás o imposto ou morro, eu vou pegar o evangelho para todo aquele que quer, com certeza, viajar para o paraíso. Com Jesus Cristo, nosso Senhor, o Salvador, o Reino de Deus. Aleluia, então, aleluia, medico, aleluia, aleluia. Várias vezes, várias vezes, e vou dizer pra todo mundo que o melhor caminho, o melhor esquema é viajar, viajar. Viajar para o paraíso, com Cristo Senhor, Senhor, Senhor. Vou viajar, vou viajar, vou viajar com Cristo Senhor. Vou viajar, vou viajar, vou viajar com Cristo Senhor. Vou viajar, vou viajar com Cristo Senhor. Vou viajar, vou viajar, vou viajar com Cristo Senhor. Ae, 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 alô, 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 teste, teste, som, som, haha. Um, dois, um, dois, um, dois, só curver e sangue bom, colando na banca agora e não deixando pra depois. É uma homenagem aos meus irmãos do movimento hip-hop, pode crer que a ideia é forte, haha. E essa canção de paz do mundo que eu vou viajar, eu falo então de alguns irmãos, dessa vez gente nova a festa, todo mundo num clima de festa, sem falsidade, sem preconceito. Rapaziada, este é o meu jeito, pra você que me critica a pergunta é, quem é você? Seu Zé Mané, a batalha musical é linda e forte. Coragem, raça, são o nosso suporte, desde que todos nós lutarmos cada vez mais. Pelo amor, união, liberdade, barra, sempre foi assim, assim sempre será, o nosso objetivo é levar. Uma palavra de fé, raça, coragem, movimento, hip-hop, essa é a nossa mensagem. Isso é para todo aquele que faz parte do movimento, que saudade de meu irmão naquele tempo. Quando eu ia para o bar, eu ouvi no punk, jazz, um soul, ouvi no James Brown, o grande MC, relação. Não tínhamos esse papo de treta, de arma, de droga, vira e mexe quando pintava e eu tava fora. Tudo bem, deixa quieto, esquece, prosseguir, batalhando pro hip-hop e crescer, progredir. Sem precisar arrumar inimigos, eles têm amigos, e que um dia todos possam estar unidos. Amigos, para sempre amigos, devemos sempre estar unidos. Amigos, para sempre amigos, devemos sempre estar unidos. Amigos, para sempre amigos, devemos sempre estar unidos. Para provar que eu não tenho inimigos, ouçam o que eu digo de alguns amigos. DJs, todos em primeiro lugar, que fazem a festa pra você dançar. Como nunca estou, no mundo da lua, câmbio negro, GOG, baseado nas ruas. Rap, Sensation e Dr. MCs, Chigapô, PMC. Miliano na estrada, continue assim. Batalhando, trabalhando, se esforçando e tal. E também na corrida, Spine Trout e Fakistão Central. Consciência humana, dê menos crime, dê a gente. Pode crer, meus irmãos, de vocês, de vocês, ninguém esquece. Conexão do morro, passe com o elbo, a sorte. Gangue selvagem, detentos do rap, a ideia é forte. Pode crer que a ideia é forte, a mulher pode ser, não. Feia ou bela, só que nós, homens, não vivemos sem elas. Por isso, dama da noite, é uma grande canção. Comando de MC, valeu meus irmãos. Isso adora os MCs, em dígito 4. Emite blocos e mandagem negra. Todos, todos como sempre. Meus chegados, meus camaradas, todos meus amigos. Sendo assim, vamos todos estar unidos. Estar, estar, estar unidos. Amigos, para sempre amigos, devemos sempre estar unidos. Amigos, para sempre amigos, devemos sempre estar unidos. Eu tenho vergonha de dizer, sem problema nenhum, que aprendi a cantar rap, ouvindo o time de DJ 1. Eu digo isso com orgulho e de coração. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Eu já vi, você já viu, o povo aplaudiu. Lá no Free Jazz, o nosso mano, MV Bill. Ele lutando contra os preconceitos raciais. Sistema negro, DMN, racionais. E lá na casa do artista, o maluco do Gueto. Quem, quem, quem? Com o barraco, fez o que quis. Eu também farei o mesmo, pode crer, pode crer. Valeu, meu mano, X. O rap é compromisso, não é viagem. Valeu, é esse ó, e sabotagem. Viagem, essa ideia, você tem o dom. A ISP Funk, gostei desse som. A Edna D, a Irrúbia, a Edina. Do Hip Hop, vocês são a pina. Sem esquecer dos manos que não se vende, não se engana, não se ilude. SNJ e Rapp8, Rapp8, sangue bom. Posso ser mentes do Lu, sem problema nenhum. E também da zona sul, brigador Lu. Da banca, APC, Zezes. Lito, estratégia, família, sete taças, eu amo vocês. E por falarem gostos, liga em que tem mais. DJ ao Piste, sexto zero, evolução da paz. Alternativa Z, Google, Terebus, sou. Proverbo X, Emprediaste, esse é o som. Aí, aí, valeu, valeu, meus irmãos, até mais. Valeu, meus irmãos, meus chegados, meus amigos. Eu desejo que todos vocês sejam abençoados pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O único e soberano, rei dos ex. Ó, turbina e sangue bom, eu amo todos vocês. Até mais, vamos, então dance comigo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Você quer coisa mais verídica do que aquilo que já aconteceu? Tipo, a casa já caiu, a profecia já está se cumprindo. Você lembra? Você lembra do Nicolau? Cadê o Lalau? Lembra do PC Farias? Cadê o PC Farias? E a Georgina? Eurico Miranda, Vicente Viscano, Sérgio Naya, só faz castelo de areia. Quantas pessoas morreram por causa desse castelo de areia? Quantas pessoas buscam os seus direitos, as suas indenizações? A casa vai cair. Será que eles não conseguem perceber que o Deus Todo-Poderoso está com os olhos atentos para os seus erros, para os seus roubos, seus crimes? Oh, Senhor, tomas conta, Pai, dos seus filhos que são honestos e trabalhadores. A casa vai cair para vocês, seus hipócritas. Porque por muitas vezes, vocês conseguem nos roubar a paz e a nossa liberdade. Mas eu declaro, pode acreditar, que Jesus Cristo, Rei dos Reis, Ele é aquele que nos dá e vai nos trazer a verdadeira paz e liberdade. Pode acreditar, se você é meu irmão, se você é minha irmã, andar no caminho desses ladrões, o teu destino será o fogo eterno. Pode acreditar que será o fogo eterno. Mas se você andar nos caminhos retos, digno e certo e honesto, o Senhor está contigo, seja aonde for. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não temas, pois eu sou contigo. A raiva, o ódio, a ira, pode até pertencer a nós. Mas lembramos, lembre-se, que a vingança pertence ao Senhor Rei dos Ex. Só Ele nos traz a paz e liberdade. Eu repito, a paz e liberdade. A igreja diga amém. Amém. A igreja diga aleluia. Aleluia. As palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. 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 Doutor Beleza. Aleluia. Foi num bairro pobre da cidade Eu vivi, aprendi, reencarei a verdade Mas a liberdade da minha infância Se perdeu quando eu era criança Tinha o mundo aos meus pés, o mundo ilusório Só que tudo acabou num pistar de olhos A luta foi dura, eu sei muito bem Caminhei pela luz, a escuridão também Eu conheci a bondade e a habilidade Também a crueldade, a não irmandade Vem suas egoístas, com suas fronteiras Conseguem destruir nações inteiras Então qual será o caminho certo Para o mundo melhor, feliz e honesto Enquanto isso, TV, rádio e jornais Mostram pessoas clamando por paz Paz e liberdade é o que eu preciso pra viver Paz e liberdade é o que eu preciso Paz e liberdade é o que eu preciso Paz e liberdade é o que eu preciso Infelizmente, tudo piora cada dia Quem diria que um dia tanta gente sofreria Tendo que aturar muitas pessoas de poder Que não querem entender Resolver nem saber, muito menos Ter tempo a perder com os problemas que você Passa dia a dia Eu sei que não é fácil aguentar essa agonia Sofrimento, guerra, papel e caneta Nossas crianças são o futuro do planeta Um planeta que hoje vive nas ruas Amarguradas, jogadas e seminuas Droga, overdose, morte, trauma, fatal neurose Que na sua face demonstra maldade Mas o coração pede Por paz e liberdade Paz e liberdade é o que eu preciso pra viver Paz e liberdade é o que eu preciso Paz e liberdade é o que eu preciso Que tal parar e escutar Uma palavra amiga que eu tenho a falar Então pare e enxergue a verdade Onde está a sua e a nossa liberdade Nossa liberdade pra lutar e mais tarde conquistar Tudo o que queremos alcançar Liberdade de expressão, passo a passo É então, conclusão, meus irmãos Paz e união não será em vão A nossa proposta, nossa vida não é Um tablado de apostas Acredita em Jesus Cristo E siga rei em frente Conquiste o teu futuro Sempre honestamente Estudando, se dedicando, meu irmão Ganhando o seu dinheiro Simplesmente trampando Seja realista, pratique a verdade Declare para todos A paz e liberdade Paz e liberdade é o que eu preciso pra viver Paz e liberdade é o que eu preciso Eu preciso, eu preciso, eu preciso sim Paz e liberdade é o que eu preciso pra viver Eu quero paz Paz e liberdade é o que eu preciso Eu preciso, eu preciso sim Quero paz, preciso de paz Paz e liberdade é o que eu preciso de paz Eu quero, eu quero paz, eu quero paz, paz e liberdade A minha homenagem, Jesus Cristo, rei dos entes Ao Senhor pertence a terra, em tudo que nada contém Seguimos teus mandamentos e obedecemos tuas leis Pois este é o caminho para subir, para subir, para ficar No dia do arrebatamento com certeza eu quero estar Lado ao lado do meu Senhor, Jesus Aquele que clara da paz, o rei de terra em refúgio é luz E glenar teus ouvidos quando gritamos por socorro Nos livros da maldição, é de todos o sufocão Ei, você que não conhece a verdade, não seja tudo Preste atenção nessa mensagem, conhecereis a verdade, a verdade libertará Se Deus é por nós, contra nós, quem será? Você pode tudo, naquele que fortalece Esse homem é Jesus, que vivo prevalece O meu nome é Dr. Billy, te convido a vocês Venham conosco celebrar o rei dos reis Rei, vamos celebrar o rei dos reis Vamos exaltar o rei, vamos valovar o rei dos reis Vamos adorar o rei Vamos celebrar Rei, vamos celebrar o rei dos reis Vamos exaltar o rei, vamos alouvar o rei dos reis Vamos adorar o rei, rei dos reis O senhor rei está vestido de majestade O seu trono está firme desde a antiguidade Porque ele existe e sempre existirá Somente o senhor é quem pode nos salvar Ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente É ele quem conhece o teu passado, o teu presente Conhece o teu detalhe e o teu levantar Antes que abra tua boca já, sabe que vai falar A tua misericórdia é a causa de nós termos consumidos Então pedimos graças ao senhor Jesus Cristo A tua palavra é perfeita, reta e verdadeira Então vamos seguir assim, dessa maneira O verdadeiro evangelho devemos pregar Jesus Cristo salve e cura, batiza e voltará Doutor, bebê, sangue e balão, convida a vocês Venham comigo celebrar o rei dos reis Rei, vamos celebrar o rei dos reis Vamos exaltar o rei, vamos valorar o rei dos reis Vamos adorar o rei Vamos celebrar o rei dos reis Vamos exaltar o rei, vamos valorar o rei dos reis Vamos adorar o rei Vamos celebrar o rei dos reis Vamos celebrar o rei dos reis Valeu, Kevin. Não perguntei, sangue, bom. HP Produções, com vocês. Aleluia. Obrigado, senhor. Tu fostes e sempre serás o único e superado. Verei vocês. Aleluia. Nossa, amigo. Escolhei um som aqui, mano. É mesmo? Você tem que ouvir, ó. Aí. Sente só. Pra fazer o agradecimento. Sente só o som, ó. Ó. Se liga só. Ó a pedrada, né, não? Então, dá pra fazer o agradecimento ou não? Opa, deixa comigo, mano. Beleza? Opa, vou até preparar aqui o papel. Beleza. Quebra tudo aí, então. Tem uma parte de mano, ó, Bruno. Deixa eu virar a folha aqui, peraí. Tem uma parte de gente, mano. Olha o tamanho da lista, né, velho? Mas tá limpo. É. Esse agradecimento é o seguinte, ó, Bruno. Não, vou até colocar um título. Tipo, eu tenho que agradecer ao Senhor por tudo, tá ligado? Por todos os irmãos, por todas as irmãs, por todos os malucos de todas as rádios. É o seguinte. A tudo eu devo obrigado ao meu Senhor, tá ligado? É isso aí. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, Pai Todo-Poderoso. Obrigado pelo privilégio de estar nesse momento gravando esse CD, papai. Obrigado porque eu esperei muito tempo, mas valeu a pena ter esperado, porque só assim, Senhor, adquiri experiências e mais experiências. Obrigado porque não me tornei um fariseu, um hipócrita, como muitos que estão por aí. Obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou sobre o meu coração o verdadeiro amor, a verdadeira paz, a verdadeira humildade e simplicidade para com os meus irmãos do movimento hip-hop, meus irmãos que fazem party, meus irmãos que dão um trampo lá na galeria, todos os playboys também, porque eu não faço excepção de pessoas. Tem uma parte de playboy que curte rap também, todos os skatistas, os grafiteiros, tá ligado? Obrigado, Senhor, obrigado por todas as pessoas. Obrigado, Senhor, pelo Ailton de Paula e sua família. Obrigado pela HP Produções, que acreditou em mim, investiu em mim. Obrigado, Senhor, por esse motivo. Obrigado por esse privilégio, pai. Obrigado, Senhor, obrigado mesmo por todos os irmãos que fazem parte desse movimento hip-hop. Alguma galera que até esqueci de repente de falar na música do Amigos, sempre Amigos, mas aí, vou falar agora, tá ligado? Obrigado, Senhor. E vou mandar um salve aqui, Senhor, em teu nome, pros meus irmãos do Alerta Vermelho, pessoal lá do Face da Verdade. Nelson Triunfo, aí, Nelson, é nóis, velhos tempo, banquicia, ixi, aí, fiche do Geração Rap, ixi, o N de Nodinho, hein, quanto tempo, mano. Os breakers, os grafiteiros que ficam desenhando a nossa cidade, deixando cada vez mais linda. Opa, Lino Cris, aí, Lino Cris, é nóis, gostei daquele som, som de drão, aí, Grammaster Ney, Grammaster Duda, aí, Zinalho. Velhos tempos, hein, clube da cidade, chique show, pô, mano. Ixi, obrigado, Senhor, pelos meus irmãos lá da Galeria 24 de Maio. Aí, Zé Ricardo, mais conhecido como Rune, é nóis, mano. Aí, Ninja, aí, pessoal da Pinchain, aí, bebê do Black Power Cabelileiros, aí, Fátima, é nóis. Aí, Darião, aqueles bolachão, hein, logo mais. Enfim, todos os loucos que cola aí na Galeria, todos os manos que, de repente, tá pampa, curtindo o rolê, a galera que deu um trampo na semana inteira, como eu, tá ligado? E de sexta-feira cola lá pra dar um abraço em toda a rapaziada. Você tá ligado que eu sempre fiz isso e sempre vou fazer. Aí, lá do outro lado da Galeria, lá, aí, Sérgio da Hotline, aquele abraço. Valeu, Aritana, da Trux, pessoal lá do Gringos. É, sem esquecer também de todas as equipes, tá ligado? Sem esquecer desses anos, sem esquecer de toda a rapaziada. Dá um tempo aí que eu vou tomar água, já volto, falou? Pô, mano, nada melhor que uma água, eu não é, Bruno, não. Opa, sem esquecer a rapaziada lá das equipes. Aí, William, aí, Serafim, tá ligado? Pessoal da Zâmbia, velhos tempos, hein? Lá no Viola de Ouro, vixi, aquele concurso de rap. Aí, Vagnão, Silvinho, pessoal da Cascatas, lá que faz o som na caixa, na 105. Lembra lá, Silvinho, aquela época lá no Clube House? É nóis, mano. Aí, rap em hoje, rap do bom. Aí, sou ouvinte número um, hein? Todo sabadão, às seis horas. Pessoal da 105, aí, Espaço Rap. Meus manos lá, Paulo Brau e Família Racionais, que faz o programa Balança Rap. Ixi, e o DJ1? Aquele programa que é da hora. Festa do DJ1, sem comentários. Nosso mano, Fábio Rogério, lá da Spanitrute. E Família da Rap Brasil. O programa tá muito dez, hein? Parabéns. Aí, Donizete Sampaio. E toda a rapaziada da RCP, é nóis. Aí, Luizão. Aí, Fião. Família Chique Show. Valeu aquela força naquela época lá, Clube do Rap. E jamais vão me esquecer. Como vão me esquecer? Meus manos. Fábio Macari, Silveira. Tempo, hein? É nóis. Aí, Arthur. Aí, Wagner. Meus irmãos lá do Radicor Gospel. Acerto de contas. Valeu aquela correria que você sempre faz comigo. Da zona sul pra zona leste. É nóis. Certo? A minha irmãzinha, querida. Uma das melhores aí na música gospel. Priscila Angel e toda a família. Todos os seus músicos, aquele abraço. Aí, Rony. É nóis. Aí, Rogerinho. E família Tempo Sou, sem comentário. Vocês são os caras, hein, meu? É, vocês são os caras, tá ligado. Aí, Alpiste. Aí, Tina. Aí, MC Dom. Aí, Feijão. Pessoal da Alternativa C. Aí, Ugly C. É nóis. Aí, Ermec. Aí, EVS. Aí, AJ. Tânia. Família do Sexto Selo. Pessoal do Arta... Shhh. Aí. É o seguinte, errei aqui, mas eu volto. É normal. Pessoal do Arma Tese, tá ligado? Aí, Brunão. Valeu? Valeu. Opa. É nóis. Irmandade Negra. Aí, Buiu. É nóis na fita, mano. Família 4P. Família Coisa Nostra. Vida Louca. Dá um tempo aí que eu já volto. É. E por falar em Vida Louca... Ixi... Tem uma parte de maluco aí na correria. Pessoal lá do futebol. Pessoal lá da Foruse, tá ligado? Que eu também bato a bola, né, mano? Os rappers batem a bola, tá ligado? Eu aí tenho um detalhe. Faço gol, mano. E sou coringão, tá ligado? Timão. Que eu não vou torcer pro Timão. Aí, Ney. Aí, Caetano. Feijão. Obrigado, Senhor. Por essas pessoas, Pai. Que o Senhor tem colocado no meu caminho. Que o Senhor tem colocado pessoas maravilhosas mesmo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por todas as quebradas. Ixi. Jardim Ângela. Capão Redondo. Jardim Comercial. Campo Limpo. Santana. Jassanã. Casa Verde. Guarulhos. Pessoal, lá do da leste. Lá de São Mateus, mano. Jardim Tietê. Minha área. Minha quebrada. Aí, Consciência Humana. Dê menos crime. D.R. É nóis, rapaziada. É nóis. Aí, pessoal do Itaim Paulista. Aí, Irmã Graça. Andréia. Graciele. Aí, Seu Edu. Pastor Benedito. E família da Brasil para Cristo. Aí, Jardim Miria. Jardim Nazaré. Camargo Velho. Aí, Dinei. Aí, Celsinho. Aí, Pico. Aí, Robinho. Aí, Júlio. Aí, Tica. Wesley. Pastor Francisco. E família da Quadrangular. Tá ligado? Aí, Pastor Celso. Ronaldo. Bete. Almir. E família. Quadrangular. Lá da Vila Lucinda. Quebrada de Santo André. Puxa. Vai vendo Santo André. Aí, pessoal lá da minha igreja. Quadrangular de São Mateus. Minha família de coração. Pastor Alvaro Becaro. Pastor Acida. Pastor Samuel. Sem comentário. Se é o cara, mano. Selma. Ale. Quinho. Kátia. Pastor Cidão. Aí, Dedé. É nóis. Mamãe, Stécio. Henrique. Adriana. Cláudia. Luizinho. Andréia. Cláudio. Fabiana. Éder. Aí, DG. Aí, Jérgio. Aí, Ernesto. Aí, irmão Sebastião. E toda a minha família. Todos meus irmãos e irmãs que congregam lá na minha igreja quadrangular de São Mateus. Aí. Tem também aqui. Sem comentário. Sem esquecer. Todas as molecadas que sempre tiveram um carinho pela minha pessoa. Tá ligado? Todas as molecadas, tipo... Aí, Dereck. Kaique. Felipe. Juninho. Aí, Gu. Camila. Sabrina. Aí, Nicole. Kaique. Gustavo. Vitória. Gabriel. Isabel. Daniela. Angel. Vai vendo. Kennedy. Guilherme. Gabriela. Aí, Gabi. É nóis, Gabi. Os sobrinhos do Bruno, hein? Ixi. Vai vendo. Nicole. Douglas. Rafaela. Ixi, mano. E o Rafaelzinho. Lembra, Bruno? Vai vendo. Velhos tempos, hein, mano? Ha, ha. Velhos tempos. É, mano. Quero agradecer também, aqueles caras lá muito loucos. Tá ligado de ver, Bruno? Lembra dos caras, mano? Os caras que fizeram lá aquela vinheta, na nossa música lá, vou viajar. Aí, Foca. Aí, nego. Aí, Rafa. Cês são os caras, mano. Que Deus possa abençoar vocês grandemente, todos os dias. Todos os dias. Ah, tem também aqui, homens e mulheres de Deus que eu admiro muito. Bispa Sônia Hernandes, Apóstolo Estevão Hernandes, pessoal lá da Gospel Records, Família Renascer, né? Sem esquecer o Renascer Prezi, Banda Bunny, aí Ted, aí Bal, aí Esdras, Detona no Sax, Você é o Cara, a Manchete FM, a Rádio Ômega, Pastor R.R. Soares, Rádio Melodia e todas as rádios evangélicas que também trocam a minha música aí. Todas as quebradas, Cidade Tiradentes, Guaianazes, Jardim Robru, Itaquera, Parque do Carmo. E por falar em Parque do Carmo, aí gangue selvagem, aquele abraço. Valeu, Andermed, valeu, Sangá. É nóis, velhos tempos, aquele churrasco. Tô chegando, tô chegando. Aí, meus pais, aí papai, aí mamãe, dona Maria, seu Edivaldo. Valeu a força. Sem vocês, não conseguiria progredir. Sem vocês, não conseguiria. Pode acreditar. Meus irmãos, aí nego Sandro, aí equinho, cuidado nas baladas, hein mano. Minhas cunhadas, meus cunhados, meus pivetes, minha mina, aí Eri, aí dona Lena, meu mano Leroy. Aí Leroy, o próximo CD, aquela nossa música lá, hein. Aguarda aí, mano, segura a onda. Igreja Bíblica da Paz, Pastor Edson Rebustiene. Pastor Chávez de Alencar, Assembleia de Deus do Bom Retiro. E pessoal lá da Mundial Graça e Paz de Santo Amaro, Pastor Paulo Mora. Valeu carinho, rapaziada. Eu amo vocês. Igreja Pedra Viva, vai vendo. Eu também amo vocês, hein. Aí, Kine. Aí, Keb. Quebraram tudo no rei dos ex. E na paz e liberdade, vocês são os caras, mano. Aí, vovó Mercedes. Aí, tio Carlo. Aí, tia Raimunda. Ah, eu amo vocês, hein. Aleluia. Como eu amo vocês. Enfim, enfim. Obrigado, senhor. Por toda essa galera. Se de repente eu esqueci de alguém, aí, você do outro lado não esquenta não. No próximo CD tem mais, hein. Mais uma faixa dessa aí. Pode acreditar. Obrigado, senhor. Obrigado por essas bênçãos que o senhor tem colocado no meu caminho. Obrigado pela HP Produções, pai. Obrigado pelos meus pais, pelos meus pastores. Obrigado por todos os meus irmãos do movimento hip hop mais uma vez. Obrigado pelo meu querido e amado, e camarada, que tem ficado comigo lado a lado, meu aliado, DJ Bruno. E todo o pessoal lá do Armatense. Obrigado, senhor, pelos meus irmãos do Face da Verdade. Aí, Face da Verdade é nós, nas correria. Obrigado mais uma vez pelo sexto selo. Obrigado, senhor, por toda essa galera. Enfim, pai. Eu quero e te peço, em nome do seu filho amado Jesus Cristo, que o senhor possa abrir as janelas do céu e derramar sobre todas essas pessoas. Eu disse, todas essas pessoas, as portas do céu, que o senhor possa derramar sobre essas vidas bênçãos, muitas bênçãos, sem medida, recalcada e sacudida, em nome do seu filho amado Jesus Cristo, aquele que o senhor enviou por mim e pela vida de todos os meus irmãos. Aí, hip-hop, aí, rapaziada de rua, aí, todos os pagodeiros, todos os loucos, todos os humanos da vida louca, Dr. Billy Sanguibon, de coração, eu amo vocês. E eu quero que vocês também, comecem a acreditar. E toda vez, olhem pro céu e digam, obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Aleluia. Obrigado, senhor. Obrigado, pai. Obrigado, pai.